A Agência para o Desenvolvimento Econômico de Pátios de Minas, a DESP, comemora 25 anos de atuação com um histórico marcado por projetos que transformaram a cidade e a vida de seus habitantes. Desde sua fundação, em novembro de 1999, a entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicos tem desempenhado um papel crucial na promoção de políticas públicas, geração de emprego e renda e na organização do crescimento do município. O principal objetivo da DESP é proporcionar um ambiente sustentável, favorável ao desenvolvimento econômico e social de Pátios de Minas. E a gente tem trabalhado isso ao longo desses 25 anos. Entre os marcos mais relevantes da história da DESP estão iniciativas voltadas para capacitação profissional, a promoção de feiras e eventos de negócios e parcerias estratégicas, que resultaram em melhorias na infraestrutura urbana. Vou citar alguns, com certeza eu vou esquecer alguns, mas eu posso te falar que o Banco da Agente, as Marias Artesãs, agora nós lançamos recentemente a marca da cidade, o Farol, que hoje está na Unipan. Então, assim, tem vários projetos relevantes e que saiu de dentro da DESP. Projetos como o apoio às Marias Artesãs, iniciativa que valoriza o trabalho artesanal e promove a inclusão econômica de mulheres, são apenas exemplos do impacto positivo da agência. Esse reconhecimento desse trabalho é muito importante. Eu conheci a DESP desde o seu início, estive sempre junto com eles, a gente trabalhando, tentando de alguma forma, né, divulgar o turismo da cidade e também a importância dessas pessoas que estão lá trabalhando. Então, foi sim um trabalho muito importante, muito conjunto entre as pessoas, né, porque ninguém cresce sozinho, né. A celebração dos 25 anos também é um momento para olhar para o futuro. Não podemos parar por aqui, né, que seja o primeiro capítulo de uma grande história e é muito importante a gente fazer essa celebração para demonstrar o nosso agradecimento por todos esses que contribuíram ao longo desse período. Obrigado.